Olá pessoal, aqui é o vereador André Gaguinho do Havaí do Gá, bom dia de todos. Estou aqui no antigo fórum, no cartório eleitoral, eu conversei com a coordenadora aqui, a coordenadora me informou que a votação esse ano não vai ser na estação do Rio Grande, lá em Grandina, vai ser no colégio estadual Emília Rochimã. Tá bom gente, é só para informar o pessoal aí. Esse ano a votação vai ser no colégio Emília Rochimã, não na estação do Rio Grande. Tá bom gente, abraço a todos.